Hum, você tem o dublador de Araque? Sim. Ah, eu sei quanto cara pobre é tão na minha vida. Ai, que azar, amiga. Não é tão azar, não, porque eles me dão piroca. Embora eu queria que eles me bancassem. Ah, te bancar? Vai esperando sentada. Vai, é isso mesmo. Vai esperando sentada, porque os homens de hoje não querem bancar mulher. Eles querem que a mulher banque eles, é mesmo. Será que eu vou ter que bancar alguém? E aí, o que achou do vídeo? Não gostou? Ah, que pena. Mas enfim, se você gostou, se inscreva, dê o seu like, comente, compartilhe. O dublador de Araque vai ficar muito agradecido.